Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza, e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez é um videozinho bem diferente, gente, que eu gravei uns clipes da minha live lá na Twitch. Tem vários clipes muito engraçados e acontece muita coisa legal lá. Então, tem vários clipes aqui salvos que eu só vi no meu PC. E agora eu decidi trazer uma nova série pra vocês, que são os melhores clipes, uma série bem clássica, que muita gente faz. Eu decidi fazer também porque tem muitos clipes que eu preciso mostrar pra vocês, que muita gente acaba não vendo minha live lá na Twitch. Então, eu preciso mostrar pra vocês esses clipes, são clipes bem legais. Sempre que eu puder, já trazer um videozinho de 3, 4 minutos de clipes, eu vou conseguir trazer com certeza pra vocês. Sempre que eu puder, eu vou trazer, porque é bem divertido. E eu espero realmente que vocês gostem dessa minha nova sériezinha, porque é uma sériezinha bem legal de ver. Com certeza vocês vão gostar bastante. Me dê aí nos comentários, beleza? Então é isso. Isso só foi em mim. Bora pros clipes. Puta. Acordei a casa inteira. Meu Deus. Alguém clica. Eu estou em pânico. Agora morri. Eu sempre morro pra Clown e pra Spirit. Sempre. Ai meu Deus, eu estou em pânico. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta, você é burro. Você é burro. O que é isso, gente? Eu não lembro mais onde é que é saída. Acabou. Alguém viu isso? Eu estou louco. Eu estou alucinando já. O que foi? O que foi isso? Eu estou alucinando. Essa combinação, velho. Coitado, mano. Errou. Ah. Coitado. Não, vacilo. Vacilo. O cara joga direitinho. Vacilo. Vacilo. Puta que... O cara ficou só na vontade, mano. Porra. O cara joga direitinho, velho. Porra, vacilo com ele. Na moral. Muito vacilo. É, né? É vacilo. É vacilo. Não pode trolar ele. O que é que eu estava fazendo? Eu paro. Não, vacilo. Não trola aqui. Eu vou comentar, vou comentar, vou comentar, vou comentar. Perdeu. What? Não entendi nada, velho. Que po... Hã? Espera. Ah, adrenalina, Souza. É, eu entendi agora. Caralho, mano. Essa adrenalina, mano. Que lindo. Nossa, alguém clipe pra isso aí, mano. Eu falei, mano, eu derrubei ali a palestical depois. WTF. Mano, foi a coisa mais inscrita que eu já vi em toda a minha vida. Caralho, que bagulho. Mano, o Duet tá segurando ele muito, mano. Vai fazer um gerador aí, velho. Caralho. 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 Ele fingiu que vinha vim, mas não veio. BASAR! Sai! Oh, não. Não, não. O que é que a página aqui? Ah, não. Cadê essa hatch que não aparece? Tá agora, né? Achei a hatch. Tá ali. Tá ali, né? 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 Vagabundo! Ah! Ah! Meu Deus! Ele deve ter ficado muito! Verdade. Errei. Olha esse raiozinho! Olha o raiozinho! Olha os detalhes dela aqui, viu? Bem bonita essa mágica, né? Tô bem, você? Tô bem, né? Tô bem, eu tranferi... Pensa! Ah, noooos! Falem comigo. Falhou já. Vai! Você voltou! Ah! É quente! Ficou bem-te do século esse! Bichão aqui! Boa! Agora foi! Não vai me bater! Ah! Meu Deus! Cuidado com coisa aí! Eita, vai dar merda! Ai, vai dar merda! Ai, vai dar merda! Boa! Ai, que medo! O que é que fazer? Eu... Boa! Boa! Estou para garantir o flashlight save! Vamos lá! São os dois! Não! O quê? O quê? Mentira, mano! Mentira, mano! O cara se trollou, velho! When you mind game yourself! Eu achei uma ideia puta boa, porque... As coisas que mais dá vida no meu canal é vídeo de história, tá ligado? Aham! Aham! E... Eu vi esse paranoia que tu fez! Tá fazendo! Morreu! Tô vendo com o meu empate! Meu Deus! Você não viu o que aconteceu! Foi muito engraçado! Eu vi! Eu tava vendo com o meu empate! Caralho! Fala tudo de novo, porque eu não entendi nada, velho! E merece! E merece! Meu Deus! Fui, Saba! Porra... O que deu? Porque agora ela sacou tudo aqui. Caralho! Tá perto! Não tenta sair! Eu saí na frente da Kate! Não faz isso Nunca vi um gancho me salvar Vai tentar Tá porra Tá puta, Ruppers Que isso, tudo bom? Nem se esforçou Tá de gato Depende, realmente, depende de quem tá vendo Aqui dá pra pular Se ele pular, ele vai pisar na treva Gostaram aí, alguém que lipa Gostaram, né? Olha o 3-6, esse blink aí Ah, tá, eu dei um Que isso, amigo? Não assusta eu não, velho Eu tô com medo de você Ah, mas eu nem posso me arriscar tanto, não É, não vai não Após ele sair, velho Cadê o demônio? Vai sair, não é possível Não consegui chegar E essa casa aqui Eu me fudim, pra ser sincero com vocês Nem fudendo Alguém clima isso? Que agonia Ai, por favor Ai, por favor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu Deus, que dané de bom Você não abre a live pro seu lado Meu Deus Tá com o pau Não, olha esse hit Olha esse hit Não, olha esse hit Você ia abrir na nele, não, amigo? Não Bora que eu vou, bora que eu vou prender ele, vai Se você conseguir passar por essa escada A gente prende isso Vai, 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 vai Toa Ah, eu achei que eu tava vivo na minha vida Ah, foda-se Vai, caguei, caguei Foda-se Ah, ele vai deixar Foda-se, deixa Não, dá um bloco Dá um bloco Eu achei que eu tava curado Eu curei foi o Knight Blocozinho, não pula Ele não passa da escada Não passa da escada, Knight Eu morro Eu morro, eu morro, eu morro Girino Bora, bora, bora Corre, corre, corre Corre, corre, corre Está na frente, eu até de porra Sou gorda Quero ser magrinha Espene, long way Opi Ossu Su Eu tô em choque Gente, se todo mundo agora que tá assistindo a live Comentar qualquer merda no chat Eu desbloqueei uma conquista da Twitch Vai ser Me ajudar Mereceu Mereceu Pum, pum Tá bom, pare A parede é então Só que aqui ela me dá double back facilmente Inclusive eu não sei onde ela tá mais Morreu Morreu nada Ai, meu Deus, morreu É fake win, mas ela não vai cair não Ela caiu Tá boa, lanterna Ah, já vou morrer mesmo Eu te dei de presente Eu já vou morrer mesmo, tanto faz Não, eu te dei de presente Não tem mais presente não, tem uma janela Eu sei que eu não tem Eu sei que eu não tenho Eu pedi que vou dar Ela vai dar double back Slow vault, como assim? Alô? Você veio de Blizzard não, né? Vai dar double back Agora ela dá double back É, agora já era, agora acabou Não tem mais nada Opa, minha vida, opa, beleza Tudo bem, ó, tranquilo, quase boa Como é que você tá? Tudo bom, filho? Tudo bom, filho? Esse cara tá de zoando Não é possível, tá de zoando É pura sorte Olha o que eu sei fazer, gente Vocês não Tá voltando, ó Entendi, amigo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tomara que eu tenha pego o momento Eu posso sair daqui Ai, meu Deus Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem Abrir, abrir, tá aberto Ai, abrir aonde, né? Aqui, onde eu tô, Night Então é isso, galera Por hoje é só Diz aí nos comentários Se vocês gostaram Que eu trouxe clipe da minha live Se vocês se divertiram Se vocês querem mais Que com certeza É um vídeo bem divertido de trazer Porque é muita risada Muita zoeira Então Se você gostou Bota nos comentários Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou pedir pra você avaliar o vídeo Deixar um comentário E se inscrever no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost